Fala galera, bem vindos aqui ao canal para mais um vídeo, hoje vamos fazer a música Pobre Menina Pobre Menina, que foi gravada na época da Jovem Guarda, por uma dupla chamada Leno e Lilian Eu acho que teve mais gente que gravou também essa música Enfim, não importa pessoal, essa música está no nosso ebook de Jovem Guarda Tá bom? Pobre Menina Vamos lá pessoal, olha só, os acordes são os seguintes Sol maior, Dó maior, Dó maior, só que eu vou fazer assim, Dó com nona, certo? E o Ré, vou ver se eu coloco aí as formas dos acordes para vocês Ré, Dó com nona e Sol Para você fazer assim, a batida é assim, é sempre aqui nas cordas mais graves No caso do Sol, a sexta corda No caso do Dó, a quinta E no caso do Ré, a quarta Aí você toca assim, a nota mais grave do acorde E dá uma batidinha Você só abre a mão aqui Pobre Menina É sempre isso aí pessoal Pegou aí o jeitinho de fazer? Vamos continuar Tão pobrezinha ela mora em um barracão E todo mundo quer magoar seu coração Tranquilo pessoal? Está acompanhando aí? Você viu? Está percebendo como não é tão difícil assim? Talvez na primeira vez que você for fazer, você talvez não vai conseguir já tocar a música, né? Mas é assim pessoal, estou mostrando como fazer Aí você vai treinar para poder conseguir fazer, beleza? Todo mundo quer magoar seu coração A mim não interessa quem sejam seus pais Porque pobre menina, te quero demais Pobre menina Não tem ninguém E aí pessoal? Teve um trechozinho que eu fiz assim Vai ter de novo no meio da música aí, tá bom? Não tem ninguém Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Beleza? Ó Dó Si bemol A nota, certo? Não é o acorde, é a nota, ó A nota dó Estou falando dessa notinha, ó Dó Dó Si bemol Beleza? Não precisa se preocupar em fazer a batidinha, em abrir a mão aqui É só os baixos, ó Pom, pom, pom Beleza? Vou repetir de novo, é só para você ver, ó Pom, pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom Em toda a sua vida só tem feito chorar Tum, 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 tum Beleza, pessoal? Tá vendo aí? Sempre esse sistema aqui, ó Só tem feito chorar Tum, 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 A tristeza vai acabar, vai acabar E aí repete o pobre menina, agora pra finalizar Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Beleza meus caros amigos, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do nosso material Aqui ó pessoal, como tocar Jovem Guarda no violão Beleza? O meu contato também, caso você queira entrar em contato comigo Pra adquirir esse material aí, que tem aí mais de 30 músicas da Jovem Guarda Um abração pessoal e até o nosso próximo vídeo Falou então, até mais